A CEAERJ, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, comemora os 50 anos do Plano Lúcio Costa. A iniciativa é do Centro Cultural que realiza os encontros no Auditório Engenheiro Gastão Henrique Senges, na sede da entidade na Glória, a Zona Sul do Rio. No último dia 27 de agosto, a série foi inaugurada de forma histórica, quando recebeu parte do grupo de trabalho que elaborou o plano, como os engenheiros rodoviários Francisco Filardi e Hugo Acorce, que antes do evento deram depoimentos exclusivos para a WebTV CREA e que serão usados para compor um documentário reunindo as palestras da série. O plano do nosso maior urbanista, que tinha como objetivo a urbanização da Barra da Tijuca, polo de expansão da cidade para a Zona Oeste do Rio, teve além do próprio Lúcio Costa e dos engenheiros rodoviários já citados, a participação de uma equipe multidisciplinar. Nos próximos encontros, especialistas e pesquisadores debaterão o plano fazendo uma análise de sua aplicação e resultados com o objetivo de formar uma massa crítica que servirá para a elaboração de um vídeo-debate com a proposta de apontar diretrizes para o futuro da região. E aí E aí E aí